E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Salim e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre dois processadores. De um lado teremos o AMD Ryzen 5 5500 e do outro lado teremos o Intel Core i5-12400F. Vamos trazer um comparativo em cinco jogos associado a uma RTX 3080, 32 GB de memória operada em 3600 MHz e a placa-mãe no caso da AMD será a Asus TUF X570 Plus e no caso da Intel será a Asus TUF Z690D4. Beleza gente? Já peça que se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like ajudar o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí! Bom gente, voltamos aqui e o primeiro jogo da bateria de teste será o Good of War. A gente rodou ele em Full HD, preset no Ultra, o i5-12400F ficou na frente com 109D média e 82D mínima e o Ryzen 5 5500 ficou com 102D média e 74D mínima. Chegamos aqui agora ao Days Gone, a gente rodou ele em 1080p, preset no muito alto, o i5-12400F ficou com 180D média e 134D mínima e o Ryzen 5 5500 ficou com 157D média e 119D mínima. Chegamos agora ao Days Gone, a gente rodou ele em Full HD, preset no Ultra, o i5-12400F ficou com 151D média e 107D mínima e o Ryzen 5 5500 ficou com 129D média e 91D mínima. Chegamos agora ao Days Gone, a gente rodou ele em Full HD, preset na qualidade suprema, o i5-12400F ficou com 158D média e 109D mínima e o Ryzen 5 5500 ficou com 138D média e 96D mínima. Chegamos agora no Battlefield 2042, a gente rodou ele em Full HD, preset no Ultra, o i5-12400F ficou com 239D média e 186D mínima e o Ryzen 5 5500 ficou com 212D média e 159D mínima. Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que em soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente viu o ganho do comparativo foi o i5-12400F com 167,4D média e em segundo lugar ficou o i5-12400F com 167,4D média e em segundo lugar ficou o i5-12400F com 147,6D média e isso significa uma diferença de 22,6% a mais de performance do i5-12400F sobre o Ryzen 5 5500. Então a gente consegue ver que soma diferença de preço grande faria valer a pena você investir no Ryzen 5 5500 ou você já ter uma placa AM4 com suporte a esse processador com a bio já atualizada e você não quer investir no restante da plataforma para mudar para a Intel, enfim, aí nesse caso comprar seu Ryzen 5 5500 para combinar aí, né gente? Então essa seria basicamente a opção, em questão de performance a gente vê que o i5-12400F é bem mais poderoso, em questão de eficiência energética a gente vê que o Ryzen 5 5500 é mais eficiente, mas no final na performance acaba sendo mais vantajosa por i5-12400F mesmo, beleza gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se curtiu deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de outros vídeos. Até a próxima e fui!